O baiacu, um peixe cujo atrativo é o risco letal de ingerê-lo, agora pode ser consumido sem medo na China, que criou exemplares não venenosos para o consumo. O governo chinês proibiu o consumo de baiacu em 1990 e suspendeu o veto há apenas 3 anos. Antes, essa fazenda de peixes com 25 anos de experiência, localizada cerca de 3 horas ao leste de Pequim, enviava toda a sua produção para o exterior, mas agora metade vai para restaurantes na China. A fazenda importa os ovos do Japão, onde o consumo do peixe, que é quase uma roleta russa gastronômica, é mais comum. Depois de 2 anos de criação e sendo alimentados por espécies não venenosas, eles afirmam que o risco é mínimo. O peixe pode chegar a 1 kg e infla quando se sente ameaçado. São cerca de 200 kg de peixe por dia para restaurantes especializados. O governo chinês está convencido de que não há risco após vários testes e o negócio cresce entre os novos ricos na China. Em Tiger Puffer, um restaurante especializado em um shopping de luxo de Pequim, o peixe é servido de todas as formas, sopas, bolinhos, sashimi ou frito. Mas o baiacu não pode ser servido por qualquer um, é preciso uma licença. O peixe agora cresce sem veneno, mas é tratado como se tivesse, diz o chefe Lizane. Ele explica que estudou teoria e prática por um ano e meio com um professor japonês antes de começar a cozinhar, uma profissão que pratica há 12 anos. Ele diz que conhece bem as partes sem veneno e que as partes perigosas são os olhos, o sangue e os órgãos. Um prato que pode ser dividido com amigos custa em torno de 100 reais.